Os Jogos Olímpicos de 2016 fazem parte da história. Muitos atletas treinaram e se sacrificaram. Para isso, se privaram de muitas coisas. Mesmo assim, eles não conseguem acompanhar os desempenhos normais, que acontecem sem qualquer treinamento de muitos animais. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando seu joinha e se inscrevendo no canal. E, inclusive, esse vídeo é um vídeo sugerido por um dos inscritos aqui do canal. Ele foi sugerido pelo Odair. Então, vamos conhecer os animais mais incríveis. Uma lebre em fuga alcança 80 km por hora. Para percorrer 100 metros de uma pista de corrida, ela demoraria 4,5 segundos. E o leopardo dispara com uma incrível velocidade de 110 km por hora. E o canguru da Austrália salta a quase 90 km por hora. Indo para pequenos animais como a formiga rufa, ergue facilmente 50 vezes o seu próprio peso. No entanto, de acordo com Eva Gores, da Fundação Alemã para Animais Selvagens, ela seria desqualificada da competição, pois utiliza uma espécie de película líquida em suas patinhas. Acredito que seja para caminhar mais rápido. Quem será que deu essa ideia? Não sei. É a ave mais rápida do mundo. Seus voos chegam a 360 km por hora. Superam 9 vezes o seu próprio peso. E os pesquisadores estão usando o modelo de falcão para saber como ela chega a essa alta velocidade. E como seu corpo suporta as forças resultantes, como o vento, por exemplo. Os insetos da família Geridae não submergem na superfície da água. No Brasil são conhecidos como inseto Jesus. Como é possível eles caminharem pelas águas? Na parte inferior de suas patas, há inúmeros pelos muito finos. Esses pelos têm suas pontas côncavas, voltadas para dentro. Assim formam inúmeras almofadas de ar, que não ficam molhadas. Assim o animal consegue ficar em cima da água. Muitos besouros se alimentam de fezes de outros animais. E por isso são chamados de comedores de fezes. Alguns deles são capazes de rolar 70 metros, uma bola de fezes 40 vezes mais pesada do que o seu próprio peso. Que são muito importantes para o afrouxamento da terra, principalmente na época de chuva. Pois esses besouros cavam buracos fundos e lá depositam essas bolas de fezes para as larvas. E após as fortes chuvas, novas plantas surgem a partir dessas fezes. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixe seu joinha. E você que é novo se inscreva aqui embaixo no canal. Deixe algum comentário do que você achou sobre o vídeo. Qual animal te chamou mais atenção. E também me sigam lá no Instagram. O link está aqui embaixo. E se você tiver mais algum tempinho, assista algum outro vídeo aqui do canal. Ou aguarde o próximo vídeo. Então vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho